E a nossa arte cozinha de hoje está visitando a cozinha do hotel Quinta do Porto, onde a nossa equipe está hospedada. E aqui conosco o chefe Calisto, que já trabalha há algum tempo no hotel. Há três anos. E há quanto tempo você se dedica à arte culinária? Ah, já tenho 15 anos já. Pois é, e você é baiano de Ilhéus, não é isso? Viva Ilhéus, que bom. O que tem sido mais gratificante para você nesse seu trabalho? É o nosso desempenho e elogio do pessoal, né? Que vem elogiando o nosso trabalho, quem vem emprestando. É legal isso, né? É. E você hoje vai preparar um prato bem baiano, bem aqui do Quinta do Porto. Qual que é o prato? É o cabarão gratinado no abacaxi. Que é uma das especialidades suas e daqui do hotel, né? É da casa, o prato da casa. Ok, então, gente, vamos conhecer quais são os ingredientes. Aqui está o camarão, camarão VM. Quantos gramas? Uns 700 gramas. Conhaque, que é para flambar o prato. Mais ou menos o quê? Duas doses? Uma dose. Vem a cebolinha picada que acompanha o camarão, né? Que for puxar. Cebola branca? Aqui é o tempero frutos do mar, para temperar a gosto, o camarão. Aqui está a guarnição do arroz, que é para montar o rio do prato. E aqui é o molho branco, que acompanha o camarão. Ok, então ali a manteiga, qual a quantidade de manteiga? Duas gramas. E mais a mussarela depois? A mussarela por último. E esse abacaxi é onde você vai preparar o camarão? Vamos cortar, abrir ele, cavar ele dentro, para botar o camarão dentro e botar no forno para gratinar. E a polpa que você retira do abacaxi? A polpa, geralmente, a gente faz suco. Ok, então não vai servir para o prato. Não, não. Então, Calício, agora é com você, ok? Vamos lá? Vamos. Primeiro, agora vamos para o abacaxi, depois vamos cavar ele para a gente botar o camarão dentro para gratinar. A gente tem que fazer isso com cuidado para a gente não se cortar. Mas aqui a gente já tem o costume, já tem a habilidade já para fazer isso aqui. Ok, então vocês aí de casa tentem fazer igual o calisto. Agora, depois de tirar a polpa do abacaxi, vamos para o fogão para preparar o camarão no abacaxi. É mais ou menos uma colher de manteiga, não é isso? Isso. Cebola branca picada. Essa porção dá para umas duas pessoas? Tem duas pessoas. Olha a ciência do camarão. Ele não pode passar do ponto, senão ele emborracha. Nem pode ficar cru. Entra o fruto do mar que é para temperar, tempera a gosto. Viram que no fogão industrial o fogo é alto, porque ele vai flambar, não é isso? Tem que ter experiência. Interessante que apaga sozinho é só quando coloca o álcool. É quando ele zala, o conhaque zala, ele apaga. Ah, ok. Agora entra o molho branco. Esse molho branco é... Já está pronto o molho? Já está pronto, já. O que ele faz com maisena ou trigo? Não, ele é feito com farinha de trigo, cebolinha e manteiga. Cebola branca. E leite de gado. Agora está na hora de montar. Vamos levar para o abacaxi para montar, para a gente gratinar ele ao forno agora. Está bem interessante, muito. E no forno também o camarão acaba de chegar ao ponto. O ponto é. Agora vamos colocar a mussarela para levar ele para o forno para gratinar. Em volta de 10 minutos no forno gratinando. Agora forno nele. Agora lá o forno. Agora vamos para a reta final, né? Vamos tirar o camarão do forno, né? Que foi provavelmente uns 10 minutos, gratinando. Temperatura de 250 graus. Mas ficou lindo, hein, Calixto? Agora aqui vamos fazer a montagem agora do prato, né? Nessa travessa aqui. Com a salada que você já havia preparado e ficou bonita também. É, só que aí ele vai montado dentro que é porque vai dar um charme, né? E o acompanhamento será um arroz. Arroz agrega. Depois eu entro para a parte principal que é a degustação. E agora é a hora da degustação. A melhor de todas as horas. E acompanhar o prato foi uma delícia também, claro. Gente, olhem isso aqui. Que delícia. Que delícia. Gente, o camarão está delicioso. Chef Calixto, parabéns. A minha nota é mil. E agradecendo a sua equipe, né? De trabalho que é o Léo e a MCN. Que simpaticamente nos receberam. Agora não dá para parar de comer, sinceramente. Eu vou degustar todo esse pratinho e muito mais. E muito mais. E o Léo e a MCN. Que do você? E o Léo e a MCN. Que do você? Que do você? Legenda Adriana Zanotto